Eu vim aqui prestar contas de poucos acentos, de erros sem fim. Eu tropeci tantas contas, que acabei chegando no fundo de mim, o filme da vida. Não quer despedir, indica, acha a saída e pede socorro de amor. Quem canta o alto do morro e ganha que nem cachorro, correndo atrás do momento que foi vivido. Venha de onde vier, ninguém lembra por que quer. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. Cinquenta anos são burras de sangue e caseiro, com constância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpas, foi isso que eu quis viver. Acerto futuro, de braços abertos, citando cartola, eu fiz o que podia. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. Cinquenta anos são burras de sangue e caseiro, com constância e o prazer. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de sangue e caseiro, com constância e o prazer. Cinquenta anos são burras de sangue e caseiro, com constância e o prazer. Com essa dor de sangue e caseiro, com constância e o prazer. Cato no ar que respira os suspiros de amor por você, Soube veneno, você que soube impregnar. Até a luz de outros olhos Que busquei na noite pra me consolar Se eu me curar desse amor Não volta de procurar Fijo que tudo mudou Que eu pude me libertar A pena este peço de Deus Não jogue nos meus estes olhos no ar Que eu desisto de Deus Pra viver em paz Que sou a viver em mim Você que soube me pregar Até a luz de outros olhos Que busquei nas noites pra me consolar Se eu me curar desse amor Não volta de procurar Fijo que tudo mudou Que eu pude me libertar A pena este peço de Deus Ao lance dos meus estes olhos de mar Que eu desisto de Deus Pra viver em paz Que eu desisto de Deus Como vem em giro Que eu desisto de Deus Se eu desisto de Deus Ainda este peço de Deus Ainda este peço de Deus Que eu desisto de Deus Eu quemudei nem a sant focused Que eu desisto de Deus Mas graças a Deus 're